Qual foi a maior fake news da história? Para muitos, é a doação de Constantino, um suposto decreto do famoso imperador romano, que governou no início do século IV d.C. De acordo com este documento, Constantino, curado de lepra, graças ao Papa Silvestre I, concede a Silvestre e seus sucessores autoridades sobre Roma e sobre toda a parte ocidental do Império Romano, assim como a supremacia papal para com as outras igrejas. A doação de Constantino foi usada extensamente na Idade Média para apoiar o papado em suas reivindicações de autoridade política e religiosa sobre outros governantes. Foi especialmente influente no século XIII, quando foi um dos suportes para fazer valer o poder da Igreja Católica sobre a Itália e outras terras. No entanto, a doação de Constantino é uma invenção. Provavelmente criada no século VIII, a farsa foi exposta pelo padre renascentista Lorenzo Valla em 1440, que detalhou erros históricos e linguísticos do documento, como o latim utilizado não ser compatível com o do século IV e boa parte do texto ser plágio de obras que ainda não existiam. A descoberta da fraude acabou sendo um importante motivador do início da Reforma Protestante, mudando os rumos do cristianismo.